Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente do padrão, né? Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre o que já sabemos até aqui sobre o novo Assassin's Creed, que carrega aí dessa vez o nome Odyssey, né? Odisseia e tal. Mas antes de começarmos aí, já deixa o seu like pra ajudar a fortalecer o canal. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Dá uma espiada no conteúdo e se você gostar, véi, não demora. Se inscreva e vem comigo. Bom, já de cara, a primeira coisa que pegou todo mundo aí de surpresa, né? Foi o fato de podermos agora jogar com dois protagonistas. Não ao mesmo tempo, como já aconteceu em Assassin's Creed Syndicate, mas um personagem fixo durante toda a campanha. Você vai poder escolher aí o sexo, né? Se você quer jogar com a espartana Cassandra ou o espartano Alexios. As gamers de plantão vibra. E eu também vou tentar, sim, cara, jogar com a Cassandra pra modificar um pouquinho o gameplay, né? Vamos lá. Tô pensando ainda no qual dos dois aí, mas provavelmente faremos aí a primeira gameplay com a Cassandra. O game se passa aí na Grécia Antiga, de 400, 430 anos antes de Cristo. E o cenário é a Guerra de Peloponeso. Pra quem não sabe, né? Foi um conflito grande entre Atenas e Esparta. Não vou entrar em muito detalhe aqui, tá? Eu acho que o interessante é fazer isso durante a gameplay, como eu costumo fazer com a franquia Assassin's Creed. Mas só pra vocês terem uma ideia aí, as duas já não se esbarravam um bom tempo e Atenas cresceu demais. A ponto aí de Esparta ficar preocupada. Até que a cidade de Corinto encheu tanto o saco. Pressionou tanto os espartanos que eles não aguentaram e declararam guerra. Bom, o fim dessa história toda vocês vão ver durante a gameplay aqui no canal. E eu vou contando aí sobre a guerra conforme formos jogando, beleza? O cenário é muito bonito, tá? E já de cara, já deu pra entender que o jogo não, não será após, a história, né? Não será após Assassin's Creed Origins. Mas sim muitos séculos atrás, né? Quatro séculos aí atrás. A história do Bayek se passa aí 40, 50, 60 anos antes de Cristo. Logo ali na virada do negócio. Já o Odyssey não. Então, mais uma vez na franquia, tivemos aí a quebra da linha do tempo, né? Pra uma história bem antes do jogo anterior. O game está em produção há três anos. O que já tira aí a ideia do pessoal que o game foi feito em um ano, então não será bom. Não, galera, nada disso, tá? Todo mundo sabe que a Ubisoft tem vários estúdios no mundo todo. O maior deles, né? É o estúdio Montreal, responsável aí pelo Assassin's Creed Origins que nós jogamos. E enquanto ela estava produzindo o Origins, a Ubisoft de Quebec também estava produzindo o Odyssey. E as duas estavam ali em sincronia, se conversando e ajudando uma outra. Agora que o Origins terminou, foi lançado, foi um sucesso, um estouro, a Ubisoft Montreal vai ajudar a Quebec em todo o suporte necessário pra deixar o Odyssey ainda melhor. E sim, pra quem viu aí os gameplays, né? Cês tão vendo rolar aí, é um Origins melhorado. O jogo ficou, no quesito RPG, bem melhor, porque agora nós temos como upar não só os nossos equipamentos, mas sim as armaduras, os trajes. Até o jogo Origins, né? Nós tínhamos ali os trajes, mas era apenas estética, em nada mudava no gameplay. Agora não. Agora você vai poder tá personalizando o seu personagem, de forma com que certos equipamentos, né? Certos trajes, dê mais equilíbrio pro assassinato, dê mais equilíbrio pra pancadaria. Pois é, nós teremos uma árvore, né, de habilidades separada pra cada estilo de luta que você queira, né, seguir com o seu assassino, mano. Então, tipo assim, alguns trajes vão melhorar a minha skill de assassinato, stealth. Outros vão melhorar a minha pancadaria, a minha brutalidade, entendeu? Então, isso vai ser muito legal, porque imagina quantas oportunidades, né, de gameplay o jogador vai ter. Eu posso fazer o jogo inteiro, 100% em stealth, depois eu começo um novo jogo fazendo 100% na brutalidade, entendeu? Isso é muito legal. E vai, com certeza, né, nos obrigar a caçar três vezes mais do que no Origens, peças, colecionáveis, itens e etc. Se eu não estiver enganado, né, a versão Ultimate, que já está disponível pra pré-venda, você vai receber dois trajes especiais. Um focado no stealth e outro focado aí na brutalidade. Eu não sei o nome certinho como vai estar aqui pra gente no português, né, mas é algo assim, vocês entenderam. Tô muito curioso, não vou mentir. Pela primeira vez no game, nós sabemos agora que os personagens vão ter o poder de mudar o destino da história e dar ao game vários finais diferentes. Mano, isso vai ser demais. Hoje, né, nós que somos fãs de Assassin's Creed, já nos matamos com o que temos. Imagina num jogo que vai nos dar aí N opções, oportunidades e finais diferentes. Cê é louco, eu vou morrer aqui no quarto jogando. Você vai poder seguir, né, a linha de ser aí sempre um herói e tal. Ou não, você vai poder mentir, trair, trapacear. Cara, o negócio vai ser muito louco. Já sabemos também que teremos a volta aí dos caçadores, né, que no Origens tinha o nome de Filax, os Filactais, e aqui receberam o nome de Mercenários, que são aqueles caras especiais que você acha no mapa, que tem nível muito acima do seu e estão à procura da sua cabeça. Obviamente, assim como no jogo anterior, cada vez que você mata um mercenário, né, assim como era nos Filactais, ótimas recompensas o personagem vai obter. E acredito também que, terminando, né, todos eles, matando todos eles, consigamos aí um traje novo, algo específico aí. Bom, se lembra de GTA, aquela barrinha das estrelinhas da polícia? Quanto mais policial a gente matava, vinha daí helicóptero, SWAT, exército, enfim, a coisa ficava preta. Pois bem, teremos isso também no Odyssey. Nós, cada vez, digamos que você tá num lugar e acaba fazendo muita merda naquele lugar. Então, você vai acabar sendo procurado, até mesmo ali pelas autoridades locais, cara. Então, isso, mais uma vez, mostra que o jogo está flexível a ponto de você se tornar o que quiser. Você pode ser ladrão 100%, você pode ser assassino 100%, independente dessas coisas ruins que você for 100%, né, a galera vai te caçar e o pau vai quebrar. Mais um primeira vez. Pela primeira vez na franquia, não teremos as Hidden Blades, não teremos as lâminas ocultas. Bom, por enquanto, é o que se dá a entender, né? No lugar da nossa querida lâmina, foi dado aos protagonistas aí um novo artefato. Sim, cara, aquilo é um artefato da primeira civilização. Falo da ponta da lança de Leônidas, né? Leônidas aí, o personagem mais conhecido entre todos os espartanos, rei de Esparta, enfim. E esse vai ser o nosso objeto de assassinato. No lugar das Blades, essa ponta aí. Mas enfim, não curti muito, mas tenho que jogar pra dar o meu veredito final. E ainda assim, eu tô muito crente que durante a gameplay, ou lá no final, ou no finalzinho do final da DLC do... Do fim, o nosso personagem vai conseguir aí a primeira Hidden Blade. Porque até então, nós não sabemos, né? Qual foi o primeiro assassino que teve as Hidden Blades. No Bayek, né? Anteriormente, você vê que a Aya entrega pra ele, né? As Hidden Blades, mas já pertenceu a alguém antes. Então, ele não foi o primeiro assassino que teve a arma nos braços, né? Mas foi o primeiro que perdeu o dedo. Com certeza, a gente viu. Então, assim, eu acho que ela vai aparecer, mas lá pro final. Todo gameplay será envolto aí da ponta da lança do Leonidas. Não teremos escudo. Até o momento, não vimos nenhuma gameplay de escudo, né? E já foi comentado até mesmo aí pelo pessoal da Ubisoft Brasil que no lugar do escudo, por enquanto, na gameplay que foi disponibilizada pra eles lá na E3, né? Ao invés do escudo, o personagem tinha uma defesa, né? Ele pegava a espada lá e cruzava com a ponta da lança do Leonidas e tal e defendia do ataque. Então, dá-se a entender que no lugar do escudo, teremos os contra-ataques. Então, o jogador vai ter que ficar bem ligado ali pra fazer o contra-ataque no tempo certo. Igual a trilogia Arkham, Mad Max, onde você bate o botão bem na hora que o inimigo vai atacar e devolve no sarrafo. Obviamente, também, teremos aí as esquivas, né? Então, o gameplay de batalha vai ser provavelmente esquiva contra-ataque. Esquiva contra-ataque. Espero muito que tenhamos um escudo. Mas, até o momento, sei não. Aliás, mano, é espartano, é sangue ruim, é nego forte mesmo. Que, mano, é escudo caramba. Enfim, aguardar pra ver. Vimos batalhas navais de novo. O que não me agrada, porque, puta, na boa, mano, o que mais me deixou puto no game Black Flag era essas batalhas navais. Já não gostei disso lá no Assassin's Creed 3. Não gostei do Black Flag por causa disso. No Origins, aquela parte com a Aya me desagradou. Mas, enfim, se tá lá é porque fez sucesso com muita gente e os caras não iam apostar no escuro, no incerto, né? Não sabemos ainda se o navio, né? O barco, enfim, será personalizado. Se você vai poder equipar, provavelmente sim. Igual no Black Flag, né? Você podia melhorar seu barco. Até porque agora você vai poder bater com a ponta do seu barco em um outro de lado navio, né? E quebrar no meio. Então, sei lá, mano. Com certeza vai ter melhorias aí pra você conseguir fazer isso em navios mais fortes, tal, aquela coisa toda. Os marinheiros do seu navio, no caso aqui, os guerreiros do seu navio, sim, eles vão poder ser upados. Então, já foi dito, né? Nós vimos até mesmo na versão Ultimate que quando você compra, o pessoal do seu navio vai ganhar aí uma armadura específica, tal. Então, isso aí com certeza vai poder subir de nível. Se vai ser mundo aberto as batalhas navais, né? Se você vai poder catar o barco aqui e parar lá em Cabreúva, não se sabe. Pra mim, particularmente, não interessa. No gameplay, né? De batalha, nas lutas, né? Já deu pra perceber também que teremos novas ações, botões de ações, né? Onde, quando a nossa adrenalina estiver alta, pressionando aquele botão, ele vai fazer algo específico, um ataque especial, por exemplo. Já vimos ali o protagonista pegando o escudo do inimigo e jogando longe. Já vimos aí o famoso This is Sparta! Pum! Nos malucos voando longe também. Então, tudo isso aí são golpes especiais. Vamos ver. Tô muito curioso pra conhecer todos eles, né? E poder experimentar também. Não existe arena, como tínhamos lá com o Bayek em Origens. Mas no lugar delas, agora teremos aquelas ferozes batalhas campais, tá ligado? Terreno aberto gigante. Parece que é até 150 guerreiros de cada lado. Então, por isso, referência aí, 300, tá ligado? Lutando ali naquele bolo, naquele miolo, sem ninguém entender nada e sarrafo pra todo lado, sem carinho, sem massagem. Isso vai ser muito legal. É um dos pontos que eu mais gostei no jogo, porque deu-se a entender ali que quem você relar vai virar contra você e vai começar o quebra-pau. Dentre, né, esses guerreiros ali, no meio daquela lambança toda, vamos ter aí generais, acredito assim, né, que são os personagens principais ali, no qual você vai ter que matar. e matando eles, você ganha aí a batalha. Cara, eu quero muito jogar esse tipo de quebra-pau. Teremos a Senu de volta. Bom, Senu de volta não. Teremos a Águia, né, como o olho do nosso assassino, mais uma vez. No anterior, essa era a Senu, e agora teremos a Ícaro, né, a Águia aí que vai ajudar os nossos protagonistas. Eu achei muito legal o efeito que eles fizeram quando você faz a sincronia, né, com uma torre. Agora, a Águia faz parte ali da animação e ficou muito bonito. Parece que teremos mitologia também nesse novo game. assim como tivemos aí a maldição dos faraós, né, provavelmente teremos em forma de DLC também, não sei, seres mitológicos, né. Já vimos no trailer aí a Medusa, né, aquilo é a Medusa, não tem como falar que não é. E também no finalzinho do trailer, algo que se parece ali um minotauro. Então, o negócio vai ser bravo. E eu quero muito ver isso aí, cara. A mitologia grega, né, ela é muito rica, assim como a Egípcia e eles exploraram bem a Egípcia, os deuses e tal. Eu espero que da mesma forma aconteça nesse novo jogo. Com certeza teremos também aí o modo foto, né, do qual eu sou apaixonado e passo horas brincando com isso. Com o cenário do Egito, eu já fiquei maravilhado. Com o cenário da Grécia, com o pouco que eu vi do gameplay, Mano, eu surtei. Altas fotos vão rolar com certeza. Se o game vai ser não é nem traduzido, nem dublado, se fala regionalizado, né, pro Brasil, não tenho certeza. Aparentemente, né, tudo que a Ubisoft lança hoje tem uma boa dublagem, mas, como eu não gostei da dublagem, nossa, dublagem, da na... Puta, e agora? Da regionalidade, é assim que fala? Que fizeram com o Origens, eu vou jogar esse game no original inglês com legendas, cara. E um detalhe bacana é que a Ubisoft contratou atores gregos pra dublarem aí o jogo, né, pra fazer a voz dos personagens aí na versão original. Mais um motivo pra gente tá jogando aí. É um inglês com sotaque de verdade. Quem for escolher a personagem Cassandra vai ouvir a voz aí da atriz Melisante, eu acho que é, Melisante Mahut. E quem escolheu Alexios vai ouvir a voz de Michael Antonakus. Eu acho que é isso, Antonakus, também em grego, né? Então, vai ser bem interessante essa experiência. Um motivo a mais, né, pra jogar no original. Bom, eu acho que é isso aí. Tudo que eu tinha em mente, né, eu falei aqui que eu me lembrava, né, das coisas que eu tinha visto. E espero que mais novidades venham surgir, mas que não joguem todo o jogo na internet antes dele ser lançado, tá ligado? Todo jogo que eu digo é todo tipo de gameplay, todo tipo de armadura, todo tipo... Não, cara, não precisa. Espera lançar aí na semana do lançamento aquele bombardeio de vídeos, não tem problema. Mas antes, deixa a gente aí nessa curiosidade. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, vocês comentem aí pra gente poder interagir, beleza? O game sai dia 5 de outubro desse ano pra nossa alegria extrema e pra quem comprar a versão Gold e a versão Ultimate vai poder jogar o game três dias antes, ou seja, dia 2 o assassinato começa. Eu, provavelmente, vou comprar a versão Ultimate, é meu desejo comprar uma versão bem robusta do jogo, se der tudo certo, e no dia 2 já começar a montar os gameplays pra na virada, exatamente a meia-noite do dia 4 pro dia 5, sentar o pau nos vídeos pra que vocês possam acompanhar o gameplay. E assim como no Origins, mano, vamos trazer de tudo. Dica, gameplay, live, trajes novos, montaria, tudo, cara. Tudo e mais 200%. Espero ter a companhia de cada um de vocês aqui no canal, porque é muito gostoso, cara, você fazer algo que você gosta, de um jogo que você gosta, e saber que a maioria da galera do canal também vibra por ele. Então, dá até mais entusiasmo pra produzir o conteúdo pra vocês. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de comentar e se possível também avaliar o vídeo, que isso é muito importante, tá? E mais uma vez, repito, se não é inscrito, não perca tempo, cara. Espia o canal, eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva, marque o sininho e seja muito bem-vindo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.